No vídeo de hoje eu consegui um dos titãs mais poderosos de todo o Attack on Titan e lutei contra um membro da família real Então seja todos bem-vindos ao Attack on Titan Hardcore Opa rapaziadinha, finalmente a gente chegou aqui nas muralhas e mano, na moral, muito obrigado por ter me resgatado Eu não sei o que que aconteceria se eu tivesse lá ainda, cara Cara, mano, peraí O que... Cara Ah, e esse chapéuzinho aí de cafajeste? É, eu tava numa investigação cabulosa ali, cara Investigação com dano de boi Não! Esse cara... Meu Deus, velho Bom, ô Gabs, explica aí pra ele o que que aconteceu, já que esse cara tá perdido aí na vida Cara, bom... Eu tô mais afiado que nunca também Bom, basicamente, você lembra que eu te chamei pra conversar junto com o Crazy Puck? Lembro, lembro Então, eu falei que eu suspeitava do Herbert, certo? Certo Então, no fim era a verdade, o Herbert é um traidor, ele é dos caras fora da muralha lá também Mentira Oxe, ele arrumou uma emboscada pra mim, ele e o Reverse, tipo, me arrebentaram na porrada e eu não tenho mais titã Cara, por isso que eu sempre senti um fedorzinho saindo daquele cara, mano Nossa Eu também Mano, vocês é muito esquisito, velho Ô, Puck, você que ficou fora, mano, você tem algumas raízes de campo, algum pão? Porque nós três estávamos em frequentes batalhas, mano Por que vocês acham que eu estava fora todo esse tempo? Fugindo da luta Tô, Crazy Vestido desse jeito, você parece que você estava cuidando de boi, né, cara? Olha isso É, não, ele é um boi Ó Ó Valeu Toma Que isso, valeu Pronto, dividi pra todo mundo Tá, todo mundo tá reunido aqui, eu quero falar com vocês, rapaziada Tá, muito obrigado aí por fazer esse marabares aí É, pão infinito, né? Não, enfim Tá, enquanto eu espero você falar aí Tá, eu posso então falar a nossa estratégia aqui? É, claro, pode falar Ó, a gente sabe, agora, o Reverse tem o Titã de Ataque, o Colossal Ou seja, ele tá muito forte O Herbert é um Archman E o Rhinos, eu não sei o que que é Mandando bem a real Deixa eu explicar Quando eu peguei as coisas do Rhinos, ele tava com esse serinho aqui, o Titã Curaçado E ele droppou essa roupa também Uh, beleza, então a gente já tem um Titã Curaçado aqui de reserva Tá, eu tenho uma estratégia Que nem os caras já atacaram a gente duas vezes Que tal a gente ir se preparar e atacar eles? Agora que a gente sabe onde eles ficam Bom, pode ser, eu acho que eu consigo evoluir muito mais os meus modos de Archman Bom, GG Eu também Ó, eu tive uma estratégia então Tipo, como eu e o Tauan não somos Archman A gente pode ir atrás de um Titã O Puk, como já tem um Titã muito poderoso Que é a Titã Fêmea Eu tenho uma missão pra você, Puk Qual? Pode mandar aí, cara Conseguir um máximo de recursos pra regeneração Seja a maçã dourada Seja a poção de cura A poção de regeneração O seu trabalho vai ser esse, fechou? Hum, fechou, beleza Tô indo lá então já Porque eu não quero perder tempo Tá, falou então aí, Pivete Bom, e a gente tem que ficar mais forte É praticamente isso, rapaziada Bom, beleza Tá, eu vou atrás do meu O Titã então, fechou? Fechou, eu vou atrás do Pum e o modo Archman É, nóis, valeu Bom, rapaziada Eu já tô aqui girando da maneira doida Mas eu já tenho um Titã também em cabeça Eu acho que eu falei certo O problema é que eu tô com zero de gás Então eu vou ter que usar todos os ferros que eu tenho E fazer alguns gases É, e eu consegui só quatro, cara Acho que não vai dar nada de gás É, não deu quase nada de gás, galera Tô ficando pouquíssimo gás, cara Eu vou até usar esse daqui Que eu consigo economizar alguns gases a mais então Que esse daqui é um antipersonal Bom, e hoje eu tenho o objetivo De conseguir um Titã muito forte Mas pra isso eu vou ter que virar Titã de novo Mais uma vez, né, cara Então eu preciso encontrar algum Titã Que por algum motivo Já acabou meu gás Meu Deus Tá, eu preciso quebrar essa casa então Desculpa, casa Mas eu vou ter que pegar os seus ferros E, rapaziada Isso daqui que eu vou fazer agora Não é roubar, tá? É porque eu vou fazer pelo bem da sociedade Bom, pega esse balde aqui E vamos pegar aqueles ferros Que tão aqui em cima Pronto Eu acho que 4 blocos já é o suficiente Nossa, eu consegui muito Iron E agora eu faço muitos gases Eu consegui 18 gases Eu acho que eu vou conseguir ficar com bastante com isso É, rapaziada Eu consegui 900 Agora eu preciso achar um Titã Ufa, aqui na frente tem alguns Titãs Vamos tentar derrotar esse Toma na nuca Boa E aqui tem mais dois Titãs Então, calma aí Meu Deus Ele tá me combando Calma Nossa Ele me combou aqui bonito Vai, toma na nuca Falou Nossa, derrotei os dois de uma vez só Tá, dessa vez foi muito certeiro Agora eu preciso fazer aqui uma crafting table Então eu vou pegar essa madeira E eu já tinha uma crafting table E eu faço uma seringa Agora com essa seringa Eu faço a seringa de Titã Deixa eu tirar aqui minha armadura Pra não quebrar E agora eu me transformo em um Titã, rapaziada Bom, mas eu não vou ficar dessa forma Então eu vou tentar me destrans... É, eu não consigo me destransformar Opa, consegui? Ah, eu não consigo me destransformar Só se usar a seringa de alguém Bom, então eu vou ter que ficar como Titã Até achar um Titã bem poderoso Bom, rapaziada É bem difícil ficar aqui como Titã, cara Até porque eu não consigo passar pelos buracos Nossa, olha isso, cara Eu fico preso em várias coisas E o pior é que eu não consigo me destransformar E aqui na frente acho que tem uma... Oxi, que isso? Tá vindo pra cima de mim Meu Deus, calma Ô, é o Titã primordial, rapaziada Tá, eu tenho que dar um jeito de tentar lutar contra o Titã primordial E não ir de ralo Meu Deus, olha isso Tossa, ele tá preso ali Eu vou tentar bater Nossa, não dá, se pá Não dá, não dá, não dá Corre, 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 corre Vai ter que se regenerar e voltar Regenerar e voltar Esse Titã é muito forte, cara Bom, eu vou tentar dar uma regenerada por aqui Esse Titã é muito poderoso Mano, eu tô muito gigante Vocês não conseguem me ver Mas já já eu explico sobre esse Titã aqui Eu só vou regenerar e voltar a lutar E eu cheguei no level 2 Que isso? Tá, vamos lutar Vamos pular Ai, vai, 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 vai Por favor, que eu consiga derrotar Que eu consiga derrotar Oxi Tá, eu ia falar que ela não tava me dando dano Mas tá dando muito dano Opa Tá, eu tenho que bater e não pra trás Meu Deus, esse Titã é invencível Porra, destransformou É invencível Que isso? Que isso? Titã é invencível, cara Nossa, eu vou voltar Ainda vou derrotar Ainda vou derrotar esse bicho Vem cá Toma, agora você vai tomar Agora você vai tomar Agora você vai tomar Ó, tá no combo, tá no combo Ela não tá andando Nossa, GG Não tá andando Ah, ela não tava andando por conta do fogo Nossa, derrotei Oxi Ah, tá no meu imbi Titã primordial Bom, mas eu acho que aqui na frente Eu vi um bichinho também bem forte Tá, eu acho que é ele mesmo Vamos ver Vem pra cima de mim Vai vir? Vai vir É ele Nossa, é o Eren Toma, é o Eren, tá? Titã de ataque Nossa, mas ele não tá andando por conta do fogo Deixa eu apagar aqui esse fogo Tá, ele não tá batendo Mas eu tô pegando muito fogo Ai, ai, ai Boa, derrotei, derrotei Derrotei, será que veio? Tá no chão, tá no chão Pega Boa Tô aqui Titã de ataque e Eren Eger Rapaziada, eu preciso me transformar nesse titã gigante aqui Na moral Bom, eu preciso fazer, eu acho que outra seringa Que isso, não Ai É, rapaziada, eu não tenho seringa Falta ferro Bom, eu preciso achar um ferro por aí Nossa, olha isso Meu Deus Nossa, mas é difícil passar pelos buracos Porque eu sou um titã Eu não passo por isso Olha isso Bom, então eu vou ter que achar um ferro por aí mesmo Pela sorte E eu acho que ali na frente eu tô vendo um bloco de ferro É, rapaziada É um bloco de ferro E eu vou pegar esse bloco de ferro Vai Vem pro meu Eevee, por favor Ai, eu preciso pegar esse bloco de ferro Vai, vem pro meu Eevee Não tá vindo Cara, é muito ruim ser titã Aê, peguei Agora eu faço isso Faço algumas Vou fazer só uma seringa mesmo E eu posso fazer o titã de ataque e o primordial Mas eu vou fazer o primordial E... Bem Boa Agora eu tenho o meu titã primordial, rapaziada Só não tenho tempo pra usar ele E vocês devem estar se perguntando Por que eu peguei o titã primordial Bom, rapaziada Eu não sei se vocês se lembram disso Mas o Reverse acabou pegando o meu titã de ataque E pra eu conseguir usar o titã de ataque do Eren Eu tenho que derrotar o Reverse Então é por isso que eu escolhi o titã primordial Eu vou virar esse titã aqui Só pra vocês verem o quão forte ele é Toma, virei Esse titã tem velocidade 3 Força 5 Salto turbinado 3 Resistência 3 E vida extra Ou seja, ele já é bem poderoso E vocês vão entender o porquê eu escolhi esse titã aqui Se vocês virem aqui escrever Eren Eger Tem o titã fundador do Eren Pra isso eu preciso do titã de ataque Do titã martelo de guerra E do primordial Ou seja, eu já tenho um desses titãs E eu vou tentar conseguir o segundo Roubando ele do Reverse Até porque é o meu titã E é o titã que eu quero, né Mas com isso eu já tenho o poder do titã primordial Que é muito poderoso E eu vou testar a força dele agora Pra isso eu preciso encontrar algum personagem forte pra lutar Oxe, rapaziada Será que é ele? Putz, eu acho que é, hein Cara, eu acho que eu já vou virar titã Meu Deus É ele É ele Nossa, socorro Virei Oxe, tem outro Zeke aqui Ele virou Nossa Tem dois Zeke Tá Aqui eu vou ter que lutar firme Toma, toma, toma Cara, será que eu vou conseguir derrotar o Zeke aqui? Mano, se eu derrotar Esse titã é muito poderoso Ele tá chamando vários titãs, cara Tá, tô conseguindo aqui bater nele Nossa, só que ele solta muito o titã, cara E eu tô pegando fogo Quero só parar de pegar fogo Tá, e o Talman tá aqui me ajudando Calma, eu vou tentar lutar contra o Zeke Pera Vem, Zeke Ai Nossa, é que eu tô meio preso aqui Boa, derrotei o Zeke, cara Bom, esse titã é muito forte Se eu conseguir derrotar o Zeke E vou derrotar esse daqui também Acho que em um tapa, né Vamos ver É, um tapa Meu Deus Tá, o titã primordial Ele é muito poderoso, cara Vou até me destransformar aqui Nossa O cara começou a me bater aqui do nada Ô, Talman, Talman Você tá me ouvindo? Eu tô, e aí? Cara, eu consegui um titã muito poderoso Mano Eu fiz literalmente sete seringas de titã Nossa, boa Ai Meu Deus Vai ser miserável aqui Socorro aqui, cara Tô com pouca vida Me ajuda aí Mano, calma então Você vai dar um tiro nele Ó, vamos conversar dentro de uma casa Ah, muito obrigado, maninho Eu poderia fazer isso também, mas Vem aqui, vem aqui dentro da casa Ó, vem aqui Cara, sabe qual titã eu consegui? Ah Nada mais, nada menos do que o titã primordial Caraca, como você conseguiu? Então, eu encontrei o Eren lutando contra Eu acho que era a Frida Os dois estavam lutando um contra o outro E os dois estavam na forma titã Aí eu derrotei ela primeiro Que foi bem mais difícil E depois eu derrotei o Eren Então, tipo, eu tenho muito DNA de titã Tipo, eu tenho o DNA aqui do titã de ataque Eu tenho um encuraçado E lá pra lá deve ter o do bestial, né Porque a gente derrotou o Zeke junto Você pegou ele? Eu peguei, mano Cara, quer saber o que eu peguei? Quem? O colossal do army Nossa, então a gente já tá com bastante titã acumulado Bom, eu tive uma ideia O que você acha de nós então reunir a rapaziada E fazer um ataque daqui dois dias Ao povo fora das muralhas Pra recuperar o titã de ataque Mano, a gente precisa fazer isso Senão a gente vai perder o titã mais precioso Então, tem a moral de ir lá comigo? Óbvio Então bora